É, gente... Caraca... Falta muito pouco para o meu apartamento ficar pronto e eu ir embora de casa. Eu sei que pode parecer meio chocante para muita gente. Até porque tem muita gente que me assiste há muitos anos. Mas chegou a minha hora de morar sozinho. Chegou a minha hora de ter minha vida, de ter o meu cantinho. E isso não significa que eu vou... Tá pronto o teu apartamento? Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. É isso que eu ouvi? Não, ainda não. Mas eu estava ouvindo você falar que vai morar sozinho. Ah, eu sei, mas... O meu apartamento é aqui do lado. Você cresceu tão rápido. Olha... Mãe, você entende que eu preciso do meu espaço, né? Ai, eu sei. Mas meu coração está apertado. Você vai morar sozinho, virou homem. Sim, mas fica tranquilo. Eu vou estar sempre aqui todo dia. Nada vai mudar. Só quando chegar a noite eu vou... Entendeu? Para a minha casinha. Mas quem vai cozinhar para você? Lavar a sua roupa? É, eu vou ter que ter uma funcionária nova. Hum... Deixa eu falar com o meu público, por favor. A gente está tendo uma conversa profunda aqui, tá? Tá bom. Mas fica tranquilo. Depois a gente organiza tudo. Olha, esse quarto vai poder ser seu, né? Eu não queria que fosse meu. Eu queria que fosse seu. Mas tá bom. Eu entendo que você tem que ter sua vida. É, gente. Não é fácil para mim. Imagina, eu tenho mais de 20 anos e já faz 20 anos que eu moro junto com a minha família. Mas ao mesmo tempo eu preciso. Vocês acompanham os meus vídeos e sabem que aqui em casa é uma loucura. Está sempre cheio de gente. E às vezes tem noites que eu só quero chegar e descansar. Porque eu estou cansado. E está um fervo aqui em casa. Está cheio de gente. Estão fazendo festa. Estão jogando videogame. Falando alto. E às vezes eu só quero ter o meu cantinho. Meu espacinho, sabe? Então foi por isso que eu decidi comprar um apartamento. Para eu passar um tempo sozinho. Para quando chegar a noite, se eu quiser dormir aqui, eu vou dormir aqui. Eu falei para a minha mãe que talvez esse quarto seja dela. Mas é mentira. Eu vou continuar tendo meu quartinho aqui. Se ela não quiser dormir aqui, é beleza? Mas eu preciso também ter o meu espacinho. Caso eu queira ficar sozinho, eu também fique. Então assim... O meu apartamento está quase pronto. E eu vou falar para vocês que tem cada coisa maravilhosa. Maravilhosa que eu quero mostrar para vocês. Então hoje a gente vai lá no meu apartamento. Ele ainda não está 100% pronto, mas já mudou muita coisa. E eu vou atualizar vocês, né? De tudo que aconteceu. De o que mudou até agora. Então fiquem tranquilos, tá? Tem novidades vindo por aí. Mas por enquanto, vamos lá dar uma olhadinha. Como é que está? Eu faz tempo que eu não vou também. Tenho certeza que muita coisa mudou e eu vou ficar muito surpreso. Bora. Acompanha no rolê. Opa. Meu parceiro Vini. Meu parceiro Lazeira. Rapaziada, você mora sozinho, né? Eu e minha mina. Você já mora sozinho? Já morei na Nigo House. Não, não. Sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho. Não. Você já mora sozinho, sozinho? Eu já tive uma experiência de uns 15 dias já. Mas é bom ou não? Eu também. Mano... É bom, tá ligado? Ter intimidade, ficar sozinho, poder jogar, poder fazer o que tu quiser, tá ligado? Agora sim, questão de fazer comida, de cuidar da casa... É, então... É de pé de casa. É porque eu não sei cozinhar, não sei fazer as coisas. É tipo eu assim. É, exato. Também não tem tempo. É, então... Deixa eu pegar a sua chave aqui da... Rapaziada, voltou a Porsche, tá? Desisti de vender. Eu falei pra vocês que ia vender e tal. Mas aí... É, então. Mas aí eu decidi ficar com ela mesmo. Até porque, tipo, eu tô gastando demais com o apartamento. Então eu não vou trocar de carro agora. Isso é mais pra frente, né? Depois a gente pensa em trocar de carro de novo. Ô, e o Vini, você já contou a tristeza da sua vida, mano? Que você não pode ter habilitação? Nossa, essa é muito triste, mano. Por causa do meu óculos, né, galera? Lá nos Estados Unidos, dependendo do grau que você usa, os caras não deixam você ter habilitação. Mas aqui no Brasil tem como também? Acho que no Brasil eu nunca tentei. Mas eu acho que no Brasil tudo se resolve. Eu também acho. Eu também. Acho que você consegue, viado. O único problema é... Você falou que você enxerga, tipo, menos que a gente, né? Tipo, o campo de visão. É, tipo, o campo de visão. Tipo assim, pra galera ter uma ideia... Por exemplo, quando você coloca na câmera do iPhone, tipo assim... 0.5. 0.5, é como o humano enxerga. Aí quando você coloca na normal, é como eu enxergo. Por causa do grau, né? Tipo, você enxerga com zoom. É, eu só presto atenção, basicamente, onde tem o grau. Entendeu? Então, meu campo de visão é um pouco limitado mesmo. Às vezes a pessoa vem me cumprimentar do lado, assim, eu não vejo. Todo mundo aqui tem um defeito, tá ligado? O Vini tem a visão. O Luan é diabético. E eu sou bonito demais. Isso, às vezes, é ruim, tá ligado? Chama muita atenção. Você já contou pra galera? Você já contou pra galera? Do quê? Dos seus exames. Tá aqui, ó, filhinho. Ah, verdade. Tá aqui, ó. É, galera. Todo mundo tem problema, né? Que você falou. Tô furado, tudo furado aqui, filho. Porque eu tô fazendo os exames, o médico falou que eu tenho 60 anos de idade por dentro. Mas eu tô me cuidando, então eu tô correndo atrás. Bora, vamos lá ver esse apartamento. Rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês da Blaze, que é a melhor plataforma pra você ganhar dinheiro jogando, tá? Se divertindo. Não é uma plataforma de investimentos, nem de renda extra. É um lugar que você coloca seu dinheiro e joga e você pode ganhar dinheiro. É muito divertido e eu gosto demais de usar, porque eu obtenho bons ganhos. Eu vou provar pra vocês esse vídeo aqui. A Blaze, pra quem não sabe, é a plataforma de jogos onde você pode colocar seu dinheiro e ganhar mais dinheiro se divertindo. E olha só, pra quem entrar na Blaze e hoje utilizar o meu código que tá aparecendo atrás, você vai receber um bônus de boas-guindas. E a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então não perde tempo e corre. Ó, pra provar pra vocês isso aqui, eu vou jogar um jogo que eu gosto de jogar demais, que é o Roleta Brasileira, velho. Lembrando que a Blaze é pra maior de 18 anos, tá, gente? Então só entra na Blaze se você for maior de 18 anos. Como eu tenho 600, eu vou botar metade no vermelho, vou botar 300 reais no vermelho, tá ligado? E assim, se cair no vermelho eu duplico o meu dinheiro, se cair no preto eu perco o que eu coloquei, tá ligado? E por que eu não coloquei tudo de uma vez só? Porque você tem que ser inteligente, velho. Você tem 100 reais, bota 50, eu boto de 25 e 25, tá ligado? Porque se você perde, você tem chance de recuperar, então vai devagar, mano. Que vai dar bom, confia. Beleza, girou, vamos ver se vai dar bom. 21 vermelho, coisa boa, deu bom, garoto? 21 vermelho, ganhamos 600 reais. Então bora lá, rapaziada, deu bom? Eu vou fazer o seguinte, vou arriscar aqui, para sair do lugar, eu vou colocar 500 reais aqui no preto. Será que a sorte está muito do nosso lado hoje? Vamos ver, velho, bora. Beleza, 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 beleza. Yes, caramba! Boa, maluco! Beleza, gente, 1.482 reais. Vida boa, velho. Nossa, deu bom demais, tá maluco? Então tá, rapaziada, estamos bem demais. Ó, eu vou jogar um Miners, velho. Esse modo de jogo aqui, ele é difícil, velho. Mas se você se der bom, você ganha muito, tá ligado? Então você tem que, mano, devagarzinho. Basicamente, você não pode clicar na bombinha, tá ligado? Tem várias bombinhas espalhadas aqui pelo campo minado. Eu vou tirar já, filho. Top. Deu bom demais. Tem várias bombinhas espalhadas pelo campo minado e você não pode clicar nelas, tá ligado? Se você clicar nela, você vai perder. Ô, louco. Ô, louco. Chama! 2.066, filho. Tá bom demais. Oxe, a Blaze hoje tá pagando bem demais, que isso. Cara, bora agora finalizar isso aqui no Crash. Então, por exemplo, acabou de ir a 4.84, velho. A chance disso aqui crachar baixo é muito alta. Mas eu vou arriscar. Eu vou deixar pelo menos chegar no 2x. Pronto. Esqueça tudo. A gente mais que triplicou o nosso dinheiro 2.175. Isso jogando, mano. Eu me divirto jogando real, Blaze. Tem uns dias que você perde, mas é normal. Mas tem uns dias que você fatura bem demais. Então, assim... Se é assim como você quer jogar na Blaze também, é só você clicar no botão vermelho de depositar aqui, que vai ter vários métodos que você pode escolher para fazer o depósito do seu dinheiro. Tem PIX, transferência bancária, cartão de crédito, enfim. Escolha o melhor método para você. Não esquece também de utilizar o meu código, velho, para ir jogar, tá? Que utilizando o meu código você ganha R$1.000 de bônus, até R$1.000 de bônus. E pode ganhar até 40 rodadas em jogos originais da Blaze de graça. Então, não perde tempo. Entra, utiliza meu código, mas só se você for maior de 18 anos. E é claro, só deposita aquele dinheiro que não vai te fazer falta, tá? Que você não tem que pagar a conta nenhuma que está sobrando. Você bota lá para jogar e se divertir e se dar bem demais. É isso aí, rapaziada. Tamo junto e boa sorte a todo mundo. Chegamos. Garagemzinha. Todos os carros aqui são do João, galera. Isso aqui é tudo meu, gente. Isso aqui eu nunca mostrei no YouTube. Imagine, o cara é dono de uma concessionária. Imagine. Vamos lá, então. Desde a última vez... Faz quanto tempo que a gente gravou um tour mostrando a última vez? Tem um mês, né? Um mês e meio, mais ou menos. Um mês. Então, assim, mudou bastante coisa já. Vocês vão ver bastante coisa diferente. Mas ainda não está pronto, né? Tipo assim, mano. Porque aos poucos você vai fazendo a parada. Tipo, aos pouquinhos vai vindo gente. Aí tem uns que dependem de outros. Depois da obra, né, João? Tipo, a obra finalizou para ficar... Tipo, do jeito que tu quer vai mudar muita coisa ainda, né? Mas assim... Mano, é questão de 20 dias para estar pronto, tá ligado? Eu acho. 20 dias a um mês, tá ligado? Não vai demorar muito, não. Já, já. Você vai fazer um tour comigo aqui? Porque é a primeira vez que eu venho aqui no seu AP. Não sei de nada, né? É, então. Você vai conhecer pelo menos, pô. Aqui é onde vai dormir, tá ligado? É, aqui é onde visita fica normalmente, tá ligado? Entendeu? É. O prédio inteiro do cara. É, então. É, eu moro no site. Que tecnologia é essa, João? É. Tem uma porta aqui e uma porta ali, é isso? É, então. Que isso, João. É porque assim, quando eles vieram para fazer o coisa, para o elevador girar enquanto sobe, ia ficar muito caro, tá ligado? Aí botaram duas portas. Imagina, elevador entra aqui e sai aqui e gira. Mas esse é que nem o do Tasco que já entra direto no AP? Já? Não, não, não. O Tasco é mais... É de... É o ponto padrão, né? De antigo. Fui gostar, né? Peguei. Eita. Então, gente, tá bem sujo. Eu não sabia que ia estar assim. Todo mundo na obra. Entra aí, liga aí. Já dá para ligar duas? Liga a luz aí. Dá para ligar? Será que não? Ó, ó. É, botaram aqui, ó. Já tem. Ó, ó. Então, galera, desde a última vez que eu mostrei para vocês aqui, vou atualizar o que rolou, tá? Instalaram esse armário aqui que não tinha, né? Quando vocês vieram aquela vez. Ó o piso. Acho que o mesmo que a gente veio, João, foi o dia da geladeira, não foi? É, então. Aí estava tudo aqui, ó. Da sala. Que toque essa visão, João. É, a visão é bonita. Só que o problema é que vai ficar muito barulho aqui, né? É, e o dia tá feio. O dia tá horrível. Mas, mano, tá sujo. Tudo sujo, galera. Só faz parte do AP, tá ligado? Foi botado aqui, então. Tudo vai ter LED dentro desses armários. Aqui vai ter esses buracos que vocês estão vendo aqui, ó. São duas faixas de LED também. Tem um projeto aqui, acho que vai dar pra vocês visualizarem melhor. Essa aqui é a cozinha, ó. Nossa senhora, tá sujo. Foi grátis. Bate isso aí, gente. Nossa, isso aqui tem renite, sai do vídeo. Isso. Aí. Então, ó, assim que vai ficar, ó. Então tem dois LEDs aqui, velho. E aí tem os LEDs que descem lá, que tá lá na câmera. Do outro lado, ó. É. E aí tem mais LED aqui, que vem daqui até lá no final. É, isso aqui vai ser claro pra caramba, galera. Tá indo, tá ligado? Tá indo. Isso aqui também, ó. É, isso aqui é o pórtico, né? Olha que bonito. Acho que ele pintou hoje. Tem que dar um trabalho. Eita, pintou? Não pintou? Não, não. Ar-condicionadozinho? Eu mudei de lugar, não vai ser mais aqui. Vou botar no teto, velho. Sério? Conseguiu? Só pra vocês terem uma noção. O ar-condicionado que aqui, ele é que aqui vai um espelhão aqui, tá ligado? Um espelho gigantesco aqui do lado até o outro. Então eu ia mandar cortar o espelho pra botar o ar. Aí você... O ar é dois mil. Aí o de teto é nove mil. Nossa. E eu... Mas conseguiu a liberação pra botar? Conseguiu. Conseguiu. Porque aqui não é o último andar e tal, né? Consegui. Vou botar no teto. Vai ficar bem bonito. Bem bonito, lógico. Tipo... Gela mais, eu acho, né? Que vai ficar aqui no centro. Porque eu acho que esse daqui deve ser tipo dois mil, não sei o quê. Esse daqui deve ser tipo nove mil, não sei o quê. Não, não. É bem mais. Acho que esse daqui seria de nove mil. É nove mil BTU. Esse aqui deve ser uns vinte e pouco. Nossa. Bom, ele tá gelado. Galera, essas... Esses buracos que vocês estão vendo aí, um monte de cano passar, são sons de cinema. E aí vai ser mais quatro aqui. Aí tipo assim, o som fica 3D igual ao de cinema. Quando passa atrás, você escuta atrás. Fica surround. Exato. A gente vai ficar aqui. Aqui, galera. Tem madeira nesse canto. Isso aqui tudo, ó. É tudo madeira. Só que, mano, falta botar ainda. Mas os caras vêm botar essa semana pra ficar bonito. Caraca. Vai ter cortina, né, João? Ali também. Óbvio. Pra cá é o quê, João? Vai indo aí, vai indo aí. Só que o banheiro eu tirei. Ó, os caras tão botando luz aqui já. Tá ligado? Ó, o baú é uma simples. Gente, tá tudo sujo. Porque tem que fazer tipo uma limpeza, né? Aqui vai ter vários LEDs também. Tem que não cuidar de ver luz aqui ainda. É, não tinha. Por isso que eu tô falando. Ó, ó, ó. Ó, ó. E é o quê, João? Aqui vai ser um estúdio. É o meu quarto, é isso? Não. É? Aqui vai ser um estúdio. Eu acho que esse estúdio, eu não mostrei pra vocês ainda, projeto, mas ficou pronto. Nossa, é aquele lá, né? É aquele lá. E ele vai começar depois que eu terminar, tipo, de fazer tudo. Aí o estúdio vai ficar pro último. Por quê? Porque eu já quero vir morar logo pra cá também. É, tu não precisa do estúdio pra tu vir morar. É, exatamente. Então, tipo, eu falei pros caras, não, faz primeiro aí, assim que estiver pronto eu já quero morar. Depois a gente tiver o estúdio. O estúdio é, não é um estúdio, né? É pra eu jogar, computador que eu gosto de jogar à noite, tá ligado? Fazer os blazing. É, fazer os dias da blazing, ó. Isso aqui é a parte... Tipo, aqui, tá ligado? Da hora. Nossa, vai ficar top, hein? Isso aqui é a parte de trás aqui. Nossa, vários blazing. Da RGB. E aqui tem um espelho. Fica top. Tem um banheirinho também. Tem um banheirinho. Esse espelho deu uma vibe que parece que é muito maior aqui, né? É, muito. Esse aqui é o quarto do João, galera. Esse aqui é o meu quarto. Agora, ó. Coisa que vocês não viram no último vídeo. Opa, ligou ali. Oxi. Ligou lá. Desliga... Ué, por que que não tá pegando aqui? Acho que nem um conector, velho. Não, é algum... Não conector, tava pegando já. Tava. É, mas eu acho que deve ter... Ah, já sei o que que é. Peraí. Provavelmente foi desligado aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui ligou. Ah, ligou. Desligou. Desligou. Desligou tudo. Mas, ó. Aqui é o armário. Armário. O único problema, ó. Que eu consigo enxergar aqui, é que quando a pessoa entrar no seu quarto, vai ver todo seu guarda-roupa já, né? Não, na real isso aqui tem porta, né? Vai ter porta... É que tipo, a porta eles botam por último, tá ligado? Entendi. As portas, as divisões. Aqui vai ter um espelho também. A camona. A camona. Aqui também, galera, vai ter um espelho, né? Nessa madeira que vocês estão vendo que é feia. Aqui também um espelho, tá ligado? Viu, mas a melhor parte sabe acontecer? Tudo por Alex. Tudo por Alex. Nossa, a gente. Tudo por comando de vó, gente. Inclusive... A casa, desligar. Aí, abaixa a cortina. Isso aqui vai ter abaixar a cortina? Vai, vai. Então... Fio da internet já aqui também, né? Então... É isso, galera. Tá bem... Tá bem... Tá terminando. Mais um... Quanto tempo você acha, João? Mano, eu acho que mais uns 30 dias. Mais um meizinho? Mais um meizinho. Ansiedade tá batendo. Sabe o que é? Porque tipo assim, o bruto... Aí depois você tem que começar a comprar os móveis, né? Mas o bruto... É. Os detalhezinhos. Mas tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Tipo, ainda aqui tá bem cru. Eu acho que essa parte aqui vai ser a mais só. Pelo que eu vi ali na foto... Vai, vai ficar... Vai ficar... Um marmorizão. Vai ficar picada ainda, né? Pedra e tal. É. É, então. Aqui também falta o cara botar... Terminar de colocar aqui o... Os pisos. Mano, aqui a gente tá numa fase da obra que depende de uma pessoa pra a outra prosseguir o trabalho dela, tá ligado? Mas enfim, ó. Isso aqui provavelmente tem alguma coisa a ver com aqui. Mano... É uma fase também que ninguém entende nada. Né? Né? É, exatamente. Então assim, daqui a pouco isso aqui vai estar outra cara. E tem aí na geladeira também. E essa geladeira você me contou, hein? É, eu vou ligar ela. Ó, eu vou fazer um vídeo agora da gente jogando jogo na geladeira. Qual jogo que a gente vai jogar? Não sei. Vamos ver o que dá pra jogar. Vamos ver o que dá pra jogar. É, então se inscreve no canal. Não perde o próximo vídeo que eu vou gravar agora. Já inclusive a gente jogando jogo na geladeira de 20 mil. Então aí gente, atualização do apartamento aí. Mudou algumas coisas. Fiquem ligados que eu acho que o próximo daí já é o tour dele pronto. Porque vai ser outra coisa, né? Tipo, então daqui um mês e pouquinho. Máximo um mês e meio. Vocês já vão ver a minha casa nova. O lugarzinho que eu vou vir morar. Dormir a noite pelo menos. Tá ansioso pra ter paz, né, João? Pra ter paz. E os meus amigos também vão colar aqui pra gente fazer um rolezinho só dos meninos. É isso, mano. Mas eu vou morar sozinho, viado. Nossa, essa é uma delícia. Depois de quantos anos, mano? Todos os anos, né? Todos os anos eu morei com a minha mãe. Nunca moro só ele. Caraca, essa é a experiência da hora. Então é isso aí. Ó, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. Um beijão. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Tchau.